umas vitórias né eu vim aqui para fazer um convite para a Dani para ela participar com a gente aqui do urubu do pics ai vem o Dani para o urubu do pics que merda é essa você fica para ela aí vai Dani é o seguinte é o urubu do pics é assim que acontece você faz um pics de 100 e recebe mil de 200 você recebe 2k e assim vai entendeu assim por diante e aí o depósito é imediato sabe você mandou chegou e se você manda um pics para o urubu do pics eles devolvem outro Ah é e quantos vocês já receberam a gente tá montada na grana pois é a gente já fez dois de 500 e já ganhamos a bolada aí de 10k juntando tudo o urubu do pics meu amor é só a receita federal não te pegar Dani mas isso daí é coisa que é tranquila ó é tudo de bom e recebe o que é um cripto deixa eu te mandar o urubu do crêpto talvez ele pode te ajudar ó Dani vou te mandar aqui ó no pv ó na verdade eu mandei aqui no amigos ó mandei aqui no amigos muito forte a tabelinha do urubu do pics aqui ó Entendi a graça desculpa ó eu acho que eu acho que eu não tenho que eu não entendi a Pitada tp amiga Não é piada Não é piada O negócio que voltou o urubu do Pix É a nova malandragem Vamos dizer assim, do Brasil Então Trouxa é você que não tá participando Ninguém foi preso ainda Pois é Quando forem, vocês me avisam Eu ri Tem também o rato do Itaú também Então o novo sistema que tá chegando Tem o rato do Itaú Agora também tá passada Tem, tem o rato do Itaú Já tem, amiga O que aconteceu Foi que esse dia o urubu do Pix Foi preso Só que ele já foi solto Qual que é a história desse urubu do Pix Eu quero entender Amigo, urubu do Pix é um meme Eu nunca ouvi falar A Dani de Renata Glesk Diretamente Da Indroces Glesk Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.